Olá amigos do Sol Servidores Online, eu sou William de Lima e você já me conhece. E mais uma vez, mais uma vez, eu sei, mais uma vez estou aqui na cidade de São Pedro, nessa terra querida aqui do lado de Piracicaba, nossa irmãzinha amada do coração. E olha só, a terceira idade está de volta, está viva, está atuante. Quem vai contar um pouquinho para nós é a doutora Natália, né? Tudo bem doutora? Tudo bom. Maravilha. Bem, nós estamos agora procedendo hoje, no dia 2 de março de 2022, com a Assembleia, que vem para regularizar toda a parte estrutural administrativa da associação. Ela estava um tempo irregular, aí nós procedemos com o pedido judicial de autorização, o juiz autorizou, está sendo feita essa Assembleia, e hoje nós conseguimos aqui eleger uma diretoria, eleger, autorizar o novo estatuto e assim poder começar uma nova página para a associação. Doutora, foram quantos anos de inércia ou de inativo? Ó, inativo, no último ato registrado legalmente, foi a de eleição de março de 2015. Desde então, não se houve mais nada registrado no cartório. Então, mesmo que o mandato tenha sido encerrado apenas em março de 2017, se ele não foi, assim, cuidado, então desde 2017, na teoria, seria que ele está parado, né? Que essa entidade estava parada e estava irregular. Deu, juridicamente, deu muito trabalho? Ah, assim, é que eu já tenho um certo, eu mexo bastante com entidades, assim, mas nós tivemos que entrar com um pedido judicial, um processo, né? Tivemos que pedir autorização judicial, teve um caminho aí, né? Tem que fazer o processo judicial, o juiz autorizar, nomear esse administrador provisório, na qual ela poderia, né? Que a dona Maria José, né? Ela poderia pegar e poder estar junto com o moço, fazendo essa assembleia e fazendo essa regulamentação da entidade. Maravilha, obrigado, doutora. Parabéns pela conquista, pela vitória jurídica. Maravilha, imagina, eu que agradeço pela confiança. Maravilha. É, estamos aqui em São Pedro, essa cidade querida, nossa irmãzinha aqui do coração, do lado de Piracicaba. Ô, terra boa, ó, fica a dica, vem pra cá, vem pra cá, que a cidade está bonita, a cidade está maravilhosa e está conquistando importantes entidades da sua trajetória, do seu passado, que estão novamente ativos. E quem vai falar um pouquinho dessa conquista é a nossa querida Evanir, aqui cidadã de São Pedro, que vai contar um pouquinho sobre a importância dessa conquista. Dona Evanir, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, graças a Deus, tudo bem. Maravilha, feliz por estar de volta aqui nessa terceira idade, nesse salão, embora pelo acontecido, mas hoje com a garra e a coragem da Maria José, né? Pegou provisoriamente e hoje, assim como essa reunião que nós tivemos, né? A Assembleia. A Assembleia, ela foi, já está registrada como presidente oficial. E eu, como faço parte já faz 20 anos, voluntária da terceira idade, estou de volta. Sempre para colaborar, trazer alegria para o povo, porque a cidade precisa. E a dança, o esporte, tudo que movimenta o corpo, a gente vive mais. Socializar faz bem para a alma e para o espírito, né? Sim, com certeza. Nesse período, quase 5, 7 anos que a entidade esteve inativa, Qual foi o sentimento para vocês, São Pedrense? Olha, o que eu percebo, da minha parte, isso entristeceu muito. E com as pessoas com quem eu convivia, quando a gente se encontra, tem muita saudade. E isso mexeu muito, inclusive com a saúde, embora a gente esteja passando por um momento, Mas, essa parte foi uma parte que machucou bastante as pessoas. Durante a pandemia, só vem a piorar a situação, o fato desse pedacinho do paraíso estar inativo. Mas, graças a Deus, tudo vai dar certo, tudo vai passar. E nós vamos estar aqui de volta com as atividades. E qual o sentimento agora, estando ativo, já que está ativo, né? Ah, eu estou com o coração pulsando aqui, de alegria. Maravilha, parabéns, parabéns pela conquista. Obrigada, obrigada. E para vocês também. É, amigos, estamos aqui em São Pedro. Hoje é dia de festa, dia de alegria, dia 2 de fevereiro, de março? Dia 2 de março, olha como passa rápido, né? Primeiro dia da quaresma, e a cidade tem muito a comemorar. A terceira idade está de volta. E quem vai contar um pouquinho para nós sobre a importância, e o que verdadeiramente significa esse espaço de recriação, cultura e lazer. Ninguém melhor do que os associados à população de São Pedro. E vamos falar com o seu Gastão. Seu Gastão, tudo bem? Maravilha? Maravilha, tudo em paz. Seu Gastão, qual a sensação de reencontrar hoje, a partir de hoje, a terceira idade oficialmente ativa? É uma sensação de paz, porque aqui em São Pedro, nós não tínhamos, depois que fechou a associação, nós não tínhamos aonde, principalmente a terceira idade, ir para distrair, para dançar, para fazer alguma coisa. E eu sempre digo, dançar faz bem para a alma e para o corpo. E o idoso não tinha onde fazer isso. Com a reativação da terceira idade, nós não precisamos mais nos deslocar para Piracicaba, que a estrada é boa em termos, mas é praticamente 40 quilômetros, para ir e 40 para voltar. A gente que já não é mais criança, já passou de uma certa idade, de uma fase, eu já tenho 80, e sair daqui para dirigir, para Piracicaba, dançar, depois volta para São Pedro, é meio complicado. Tendo a terceira idade aqui, é um alívio para que a gente não possa mais se arriscar nas estradas, para poder distrair, se divertir, rever os amigos, que é o mais importante, é rever os amigos, e a gente mostrar a nossa dança, que é o que a gente sabe fazer de melhor, é a nossa dança, que a gente faz parte das competições, representando a cidade, eu e minha mulher. Então, a gente, tendo aqui onde a gente possa dançar, a gente vai se aperfeiçoando para melhor representar São Pedro e nossas competições, os Jogos Regionais de Idoso, que é o que nos alegra muito fazer isso, e trazer medalhas para São Pedro, que nós já trouxemos várias medalhas para cá. Olha, e só falando com o casal, orgulho de São Pedro, né? Orgulho e referência. Essas imagens de gaúcho, é o senhor e sua esposa? É, eu e minha esposa. A gente não vai no baile se não for piuxado, porque o gaúcho não é traiado, aqui diz que é traiado, nós somos piuxados. É bota, sanfonada, é bombacha, é o lenço, é a saia rodada, o lenço e o chapéu. Olha, isso é tradição. Olha, sol é muito mais do que informação, é cultura, registro e tradição. Esse lenço aqui é dela. Eu tenho um grande, aqui registro toda a saga da Revolução Farropilha, as maiores datas estão estampadas nesse lenço. O senhor é natural do sul? Eu sou, eu vim... Não vai fazer propaganda do gaúcho, não. Olha, o casal, é o casal gaúcho. Eu vim bebezinho do Rio Grande, nunca mais voltei porque não tenho parente. Mas a tradição continua. Como dizia o meu amigo Ivan Taborda, ser gaúcho é uma força de espírito. E é o espírito da gente não abandona. Seja em São Paulo, seja no Mato Grosso, seja em Goiás, onde existe um gaúcho, existe uma gaita, existe um belo churrasco, existe uma amizade que é só o gaúcho que consegue conservar e levar pra frente uma amizade tradicionalista, que é a melhor coisa que nós temos. E tudo isso blindado ao bom chimarrão? Eu, infelizmente, não posso tomar chimarrão porque estava me dando úlcera, aquele pozinho. O chimarrão daqui não é lá muito bom. Aquele pozinho estava começando a grudar e estava me dando úlcera. Mas um belo churrasco ainda desce e desce muito bem. Legal, maravilha. Bebida alcoólica não. Cerveja é muito pouco bebida alcoólica. Sangue gaúcho, coração paulista e alma patriota de brasileiro. Brasileiro e gaúcho até morrer. Maravilha, parabéns, seu Gastão, parabéns. Vamos conversar com a esposa do seu Gastão, a dona Florzina. Tudo bem, dona Florzina? Só que me chamam de flor, é mais fácil. Olha, a dona Flor, a nossa dançarina, vocês estão acompanhando a imagem da nossa flor dançarina, né? Gaúcha, né? A senhora é do sul também? Não, eu sou baúcha. Eu sou baiana, casada com gaúcho, desde novinha. Olha, que legal, que bacana. Conhecemos os dois no Paraná, porque a família dele mora no Paraná. Eu fui passear também lá para o Paraná e se conhecemos. E como eu já estava livre de filho, de marido, de ex-marido, não sei o quê, eu era divorciada já. Aí nós pegamos, eu comecei lá. Eu acho que dá certo. E a gente está 45 anos. Quem insistiu nessa relação sul com baía? Foi ele. Foi o gaúcho? Foi o gaúcho. O homem de sorte. Foi ele que insistiu, que eu não queria. Não queria ficar com o gaúcho. Porque eu falei, não, não quero. Porque eu gosto de dançar. Eu gosto de passear. Ele é um senhor, ele já era senhor. Ele é um senhor paradão. Não gosta de nada. Não sabe dançar. Eu tive que ensinar a dançar. Ele usa bombaixo. Ele usa bombaixo. Ele usa tudo, tudo, tudo. Desde a bombaixa, desde a bota. O bicho acha que está podendo. Ele, em vez de ter uma, ele mandou comprar duas. Vindo do sul, para cá, para São Pedro. É cheio de charme. Ele não mandou o que fazer aqui, não. Mandou buscar lá. É lenço, é bombaixa, é guaiaca. Tudo que ele quer, ele pede pela internet e vende. Olha que maravilha. E só quer andar agora vestido de gaúcho. A caráter, né? A caráter. Mas a senhora também está muito formosa. Olha que flor, mais formosa com essa saia rodada nas imagens. Do nosso, Deus me gosta. Parabéns, parabéns pelo espírito, pela garra. Mas, Bêna Flor, fala para nós. Qual é a alegria, nesse momento, hoje, 2 do 3, que a terceira idade está viva novamente? Ah, meu filho, eu acho que está feliz. Até a gente está pensando em colaborar no que a gente puder para eles também. Porque esse salão pertence aos idosos também. E se os idosos também não cooperar, como que vai conseguir? Então, nós estamos pensando, nós estamos amando que isso aqui voltou, vai voltar a ter baile, principalmente, que a gente adora ter baile. Outra coisa a gente não faz aqui não, sinceramente. Porque nós já estamos velhinhos, tem problema de saúde. Então, a gente faz aquilo que pode. E a única coisa que a gente sabe fazer é dançar. É o que a gente sabe fazer. Não viaja, não sai para lugar nenhum. A única coisa que a gente sai é daqui para Piracicaba. Olha o sacrifício. Se estivesse aqui, nós não precisávamos ir para Piracicaba. Maravilha. Obrigado, Dona Flor. Parabéns. Parabéns pela alegria. Qual é a idade da senhora? A minha idade é 78 anos. 78. E o seu Gastão? 80. 78 anos e 80 anos. E esse casal gaúcho, dessas imagens que vocês estão vendo, dando... Olha, eu tenho 47 e eu não tenho esse pique. E a gente vai dançar todo domingo em Piracicaba, quando o conjunto é bom. Canal Sol. A WebTV de Piracicaba e região. A WebTV de Piracicaba e região.